Você sabia que Bluey não teve um, mas sim dois episódios piloto? Ou tem noção de como esses episódios mudaram drasticamente em comparação com a versão que a gente assiste hoje? Vamos trazer agora todos os detalhes e diferenças entre as primeiras versões desse desenho fantástico e que conquistou o mundo inteiro, só dando um pequeno spoiler. Um dos melhores amigos da Bluey teve uma mudança brutal de aparência que você nem faz ideia. Fica com a gente até o final para descobrir tudo isso. Então pega a sua pipoca e se prepara. Tá começando mais um Team Vídeos. A primeira mudança que faz parte da nossa lista de diferenças é exatamente a aparência de um dos personagens principais, o Bandit. O pai das cachorrinhas brincalhonas já era amoroso e divertido. Mas se você olhar bem, vai notar uma coisa muito interessante. Isso porque o Bandit começa com uma pelagem na cabeça azul escura. Igual a versão que vemos hoje em dia. Mas no segundo piloto, ele fica com só metade da cabeça azul escura. E agora no desenho oficial, a gente vê que ele voltou a ficar igual a sua primeira versão. Na verdade, se você notar bem nos pilotos, vai ver que pode até mesmo se tratar de outra Bluey. Claro que isso é um modo de falar. Mas o que a gente quer dizer é que o design da Bluey era diferente em alguns aspectos que a gente vai te mostrar agora. O primeiro deles que salta aos olhos é a cor da pelagem da pequena cachorrinha na cabeça. Inicialmente era um azul escuro, igual ao do seu pai. Mas na versão final do desenho, ele fica bem mais claro, quase beirando um roxo. Além disso, o design do seu focinho também mudou um pouco, ficando menos pontiagudo e mais arredondado. Tanto na parte de cima, como de baixo. Essas mudanças aconteceram entre os dois episódios pilotos e foram mantidas na série. Deixando a aparência da protagonista mais meiga e fofinha. Na verdade, existem duas mudanças envolvendo a introdução do desenho. A primeira delas é com relação à música. Se tem uma coisa que todo mundo ama nesse desenho, além dos momentos de fofurice em praticamente todos os episódios, é a trilha sonora. E ela começa exatamente com a música de abertura que é regida ao som de uma gaita e outros instrumentos muito bem tocados, que deixam qualquer um que escuta animado, não concorda? E sabe o que deixa a gente ainda mais feliz? Quando você que está assistindo o vídeo, deixa o like e se inscreve no nosso canal. E se você fizer isso, eu prometo pra você que eu vou dançar aqui do outro lado. Voltando a falar da música de abertura oficial de Bluey, você já percebeu que ao mesmo tempo em que ela é animada, ela também é suave? Isso acontece porque ela é tocada por uma orquestra que usa diversos instrumentos clássicos como o violino. Já na versão animada, ela era muito mais agitada, contando até mesmo com som de guitarra e bateria. O que tornava a música muito mais, digamos assim, dançante. O que tem tudo a ver com uma outra mudança. A da abertura. Por ser uma música mais agitada, a gente pode ver que na introdução, os cachorrinhos, Bluey e seus amigos, ficam muito mais animados dançando. A ideia original do criador da série é que a cada episódio aparecessem dançando os personagens de destaque, que iriam participar das cenas mais importantes. Mas com a aprovação da criação de mais de 50 episódios, eles decidiram que o ideal seria manter uma abertura divertida, mas igual para todos os episódios. Por isso foi decidido que toda a família Healer seria fixa nessa abertura. E para nossa alegria, a parte da dança foi mantida. Diz pra mim, dá vontade de dançar pelo menos um pouquinho quando você vê os Healers com esses passos incríveis de dança? Eu sim, eu adoro a dança da bingo. O que me faz lembrar da diferença entre o início dos episódios. Essa variação tem tudo a ver com a bingo também. Isso porque o episódio piloto de 2017 acabou sendo transformado no episódio fim de semana, o sexto da primeira temporada, que foca bastante na cachorrinha laranja. As diferenças começam logo no início, enquanto no piloto ele começa logo mostrando a bingo, no episódio oficial é mostrada a tradicional cena da casa dos Healers, mais alta que todas as outras. A gente também pode notar que as cores dos móveis e da casa mudaram bastante. A mesa, por exemplo, que era azul clara, passou a ser alaranjada. Além disso, algumas coisas foram adicionadas ao ambiente, como janelas logo em frente à mesa, retirando de cena o relógio e um quadro, e também uma cesta de frutas foi colocada atrás da bingo. A água no recipiente em cima da mesa foi trocada por algo que parece um suco de frutas. E até mesmo o que a bingo tá comendo mudou um pouco, e ganhou alguns detalhes extras, mudando de algo que parecia uma espécie de mingau pra cereais. Outra diferença é que logo atrás do Bandit, onde ficava o acesso à porta da frente da casa, foi colocado um móvel de cor verde, como se fosse uma cristaleira. E quando a Tiri vai sair pra caminhar, o que acontece nos dois episódios, no oficial a gente pode ver que ela tem uma abraçadeira, o que não existe no piloto. E também enquanto tá, entre aspas, apanhando das filhas, a gente pode notar que no piloto, o Bandit tá em uma espécie de escritório ou quarto de estudos, enquanto no oficial, claramente eles estão no que parece ser uma sala. Além disso, o Bandit acaba levando as duas garotas nos braços até a sala de TV, sendo que no episódio oficial, ele vai só até lá. Mas as diferenças não param por aí. Isso porque também existem muitas mudanças entre as duas cenas do banheiro. Por incrível que pareça, Brew e Bingo estão no banheiro, enquanto seu pai tá aparentemente fazendo o número 2. Mas até aí é tudo igual. As diferenças começam quando a gente vê que no piloto existe uma lista de coisas a fazer pregada na parede. E tá escrito contas, conserto do carro, dentista e associação de pais e professores. Outra coisa que ficou na cara que foi alterado é a cor das paredes do banheiro, que passam de roxo pra verde. Assim como o livro que Brew e tá lendo, que tem a cor da capa mudada de laranja pra verde, e que agora parece falar sobre dentes, como a gente pode perceber pelos desenhos na frente. O smartphone do pai das garotas também muda de cor, de cinza pra roxo. Além disso, pra fazer mais sentido, vemos que o desorizador e o spray que ficam na janela, na versão oficial, temos só mais um rolo de papel higiênico. Agora com certeza o cheiro do banheiro não vai melhorar de jeito nenhum. E em homenagem a esse momento nada maravilhoso que a Brew passou no banheiro com seu pai, comenta aqui embaixo o hashtag fedor. No lugar da Brew eu ia sair correndo. Outra cena também sofreu mudanças entre o piloto de 2017 e o episódio de 2018. A gente tá falando da cena do jardim. Outra parte que foi modificada entre o piloto e o episódio fim de semana, foi aquela cena super fofa em que a Bingo descobre um inseto novo, e ela não sabe ao certo se ele é uma folha ou um insetinho. A primeira diferença é que a árvore em que ela encontra o inseto, na versão oficial tá repleta de frutas, enquanto no piloto tinha só folhas. Outro detalhe que foi incrementado é o aumento dos olhinhos do inseto folha que o tornaram mais bonitinho, principalmente quando ele dá alguns pulinhos quando já tá no focinho da Bingo, que também foi algo novo. Essa cena da Bingo sem entender por que uma folha tá andando é muito incrível. Eu adoro essa personagem. Voltando um ano no tempo, a gente vai falar agora do primeiro piloto, lançado em 2016. Nele a gente vê só quatro personagens, Bandit, Louie, Rusty e Mackenzie. E se a gente olhar atentamente, vamos perceber que existe uma pequena diferença em como Mackenzie era e como ele ficou depois. Esse é o Mackenzie. A gente pode ver que os pelos dele são brancos e pretos, sendo que nas suas pernas existe uma diferença. Uma delas tem mais pelos pretos e a outra tem mais pelos brancos. Mas na primeira vez que vemos o amiguinho da Bluey, a gente pode notar que a pelagem das duas pernas dele são completamente iguais, tendo predominantemente pelos pretos e as patinhas brancas ao final. E se por acaso você pensar que pode se tratar de uma versão mais nova dele ou algo do tipo, na série animada a gente vê que ele já era assim desde pequeno. Então é mais uma pequena alteração que ficou muito legal. Mas essa ainda não é a transformação brutal de um amigo da Bluey que a gente prometeu lá no início do vídeo. Isso porque, na verdade, o Mackenzie não era o Mackenzie. Tá, você ficou confuso ou confusa? Relaxa que a gente explica tudo. Como a gente falou, no episódio piloto aparecem só a Bluey, seu pai e seus dois amiguinhos, Mackenzie e Rusty. E quando eles chegam ao balanço, a gente vê que Bluey chama um deles pelo nome, o Mackenzie. E ele responde falando o nome dela. Mas, peraí, quem responde é o Rusty, não o Mackenzie. Isso porque naquele episódio piloto de um minuto, o Rusty era chamado de Mackenzie, e o Mackenzie ainda não tinha um nome definido. Essa, com certeza, foi uma das mudanças que praticamente ninguém tinha percebido. E agora você já sabe. Tá, não precisa agradecer. E por último temos um pequeno detalhe que foi mudado no design das duas irmãzinhas Healer, e que pouca gente notou. No primeiro piloto, quando o Bandit está empurrando a Bluey no balanço, a gente pode ver que ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis manchinhas nas costas. Mas na série original, a gente pode ver que ela na verdade tem três. Já a Bingo também teve a sua quantidade de manchas alterada. Isso porque no programa oficial, ela tem uma mancha maior nas costas. Mas no segundo episódio piloto, que é a primeira vez em que vemos a Bingo, em um momento ela tem três manchas e em outro ela tem quatro. Então como no piloto o pessoal da equipe já estava se confundindo, eles acharam melhor mudar pra só uma mancha mesmo. Porque assim fica mais difícil de errar na hora de desenhar a personagem. E eu tenho que falar que no lugar deles eu faria o mesmo. E vocês? Essas são todas as diferenças que a gente percebeu entre os dois episódios piloto de Bluey e a versão oficial do desenho que está disponível pra assistir. Se você por acaso notou mais alguma, coloca aqui nos comentários pra gente saber. A gente separou dois vídeos irados pra você continuar se divertindo aqui com a gente. E estão aparecendo pra você agora. É só escolher um, clicar em cima e continuar vendo nosso conteúdo super legal.